Só uma vez Ai, caraca, tá queimando Tá bom, tá bom Mas aí Olá, galerinha Olá, galerinha Então, a gente tá aqui pra fazer o desafio com limão Com limão, não Do limão Para de mãe Já tô fazendo a cara Já tô com medo Eu tô com a participação especial do Fabinho Que o nome do canal dele é Gravando com o Fabinho Tô com o meu tio Fábio O nome do canal dele é Fábio Feão Ferrão E o meu pai Então, galerinha, vai ter duas partes A primeira parte vai ser no meu canal E a segunda parte é no canal do Fabinho Nossa, isso vai ser Ai, eu acho Ai, galera, não pode fazer Eu vou perder a cabeça Eu vou perder Porque eu tava almoçando E eu coloquei assim E eu comecei a fazer assim, ó E foi, mãe? Foi Então vai lá, Duda Tá igual os dois juntos, não é melhor? É, os dois juntos Um, dois, três e já Vai, Duda Chupa, Duda Tem que chupar todo É o limão todo Chupa, Duda Tem que chupar todo É o limão todo Bora, Fabinho Não pode fazer careça Vai, vai, Duda Vai, vai, Duda É muito ruim Chupa, Duda Tem que chupar o limão todo Vambora Vai, Fabinho Chupa o limão, Fabinho Ó, Duda já saiu Duda já perdeu Já até cuspiu Vai, Fabinho Vai, Fabinho Chupa, Fabinho Tá bom, Roberta Não tá? Não, tem que chupar o limão todo Você desafia a cachorro Não, Roberta Só uma vez Ai, caraca Tá queimando Tá bom, tá bom Mas a ideia Só uma vez Ai, caraca Tá queimando Vai, só mais uma, Duda Vai Vou acrimejando Delícia Hum, tá bom Então vai, Duda Chupa mais, Duda Acho que mordeu o negócio Fabinho Ó, 1, 2, 3 e já Os dois a mordida junto 1, 2, 3 e já Vai, Duda Duda, você tá perdendo Você só tá chupando, Duda Ah, não Ganhei, tô mordendo Ganhei Nem fiz careta Imagina, ficou linda a sua cara Imagina Ninguém fez careta Parabéns Galera, olha só o meu limão Como ele tá inteiro Seu limão tá inteiro Você perdeu, Duda Olha o Fabinho Mostra lá Olha o Fabinho O Fabinho tá mordido Olha lá, moleque O meu palhaço que vem de tubarão Tá Deixa eu falar Vai, Duda Então agora A gente vai fazer No canal do Fabinho E eu que vou pegar na boca do meu pai É pra morder Então agora é a parte 2 Vocês vão lá pro canal do Fabinho Pra poder assistir lá Galerinha, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Amém Que me assistem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, galerinha Tchau 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 Tchau